Quantas vezes a gente fala de golpe, estelionatários, golpistas, mentes voltadas para o crime. Pé sujo. Pé sujo não é pé sujo. Pé sujo não é. São pessoas assim que tem a lábia. Sabe quando tem a lábia? Passa a lábia assim, ó. Rapaz, eu não acredito. Rapaz! Uma mulher perdeu um carro. Calma, é isso mesmo que você ouviu. Perdeu um carro para esse tipo de gente. Salafrários. Pé sujo. Que para, rapaz. O cara é pé sujo. O cara que dá o golpe na outra pessoa, consegue arrancar dinheiro, consegue levar um carro, é pé sujo, rapaz. Ricardo. Gente, ô Albert, conta para a gente essa história. Pois é, Israel. A vítima relatou que anunciou a venda de um veículo na plataforma Facebook. O rapaz acabou entrando em contato com ela e aí eles começaram a conversar pelo aplicativo WhatsApp. O rapaz disse que queria comprar o veículo e mandaria uma senhora no endereço da vítima, né, para ver o carro. Se ela gostasse, ela ia ficar com o carro e ia acabar comprando e também ia fazer o depósito para esta vítima. Depois de um tempo, chegou essa mulher aí até essa residência dizendo que queria experimentar o carro. A vítima entregou, lógico, a chave. A mulher saiu com o carro, ficou um tempinho com esse veículo e voltou por volta das 4 horas da tarde. E disse que tinha depositado o dinheiro para o vendedor e que iria levar o veículo. A vítima, então, disse que não levaria o carro porque não tinha depósito nenhum, Israel. Aí, a vítima e a mulher que estava interessada no carro descobriram que caíram em um golpe, viu? Ela acabou não levando esse veículo, né? A vítima disse para irem até a delegacia de pronto atendimento registrar esse boletim de ocorrência. Em seguida, a vítima entrou em contato com esse homem, né, que intermediou tanto essa venda, né, para a pessoa que estava interessada nesse veículo. Foi aí, Israel, que esse homem acabou sumindo, né, bloqueou aí no WhatsApp. As duas foram até a delegacia de pronto atendimento e registraram o boletim de ocorrência. Portanto, esse homem acabou intermediando essa venda e lesando as duas pessoas. É com você, Israel.